Oi, pessoal! A dica de hoje é brincar de teatrinho de sombra. Para fazer essa brincadeira, primeiro de tudo, a gente tem que construir um teatrinho de sombra. E a gente pode fazer isso com uma caixa de papelão, papéis coloridos ou retalhos, qualquer coisa que vocês queiram. Para enfeitar o nosso teatro, fazer as cortinas ou pintar, aí cada um pode usar a sua criatividade. E o papel manteiga, que vai ser onde a gente vai poder colocar a sombra. Depois, a gente vai construir os bonequinhos da nossa história. Então, para isso, a gente precisa escolher uma história e pensar quais são os personagens que tem aí. Com um papel escuro, um papel preto, aqui a gente até usou um resto de sacola de loja. Você desenha o seu boneco, corta o contorno dele, não precisa fazer carinha, nada, só o contorno. E cola um palito. Depois que seu teatrinho estiver pronto, você pode colocar uma lanterna, um abajur para trás da caixa. Se sentar atrás dela com os seus personagens e convidar a plateia para o grande espetáculo. E daí é só a diversão. Depois, conta para a gente como foi. E se você postar, marca o ateliê para a gente ver. Agradece! Agradece!